Oi gente, tudo bem? Saudade de vocês, estamos chegando com o vídeo depois de um tempinho, espero conseguir dar continuidade, né? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje e ativem o sininho de notificações, né gente? E quem não se inscreveu ainda, por favor se inscrevam para ficar com a gente aqui no canal e vamos lá para o vídeo. Nós sempre temos a tendência a achar que os términos de relacionamento são fracassos, não é assim? Vocês já notaram? É aquela história do felizes para sempre, do amor romântico, do casar para toda a vida, né? Mesmo que a separação seja consensual e não haja mais amor dos dois lados, né? Mesmo assim, sempre fica um gostinho de fracasso, uma tristeza, né? Às vezes até quando a relação era ruim. Então esse processo de término pode ser mais ou menos doloroso e várias emoções vêm à tona, porque a gente se acostuma às relações, a gente se acostuma aos parceiros, às rotinas e nós nos alojamos em zonas de conforto e até em zonas de desconforto também. E com o término a gente precisa reformular tudo isso e fazer adaptações a uma vida diferente. Quando o término é traumático, né? Por traição, por abandono, por um golpe, a situação se complica ainda mais, porque fica mais difícil viver esse luto e a autoestima realmente fica destruída. Porque não é fácil você ouvir eu não te amo mais. Você já ouviu? Eu já ouvi e dói. E é nessa hora que o que te salva é o amor próprio. Não amor próprio só no sentido de orgulho, mas é o amor que você sente por você. O carinho com que você se trata ou que você deveria se tratar. Esse amor próprio é o que te faz entender que ninguém é obrigado a te amar a vida toda, né? Que o amor daquela pessoa por você acabou. Mas você continua sendo uma pessoa que vai amar e ser amada novamente. E isso, pode ter certeza, faz toda a diferença, né? Agora, o que não é bom, claro, é a traição, é ser enganado, humilhada, desrespeitada. Aí sim, o baque é duro, né? Principalmente se a sua autoestima já não era aquelas coisas, né? Mas então, o que fazer para levantar a autoestima depois do término, né? Bom, gente, cada pessoa tem um tempo para vivenciar o luto, né? Então, a pessoa vai chorar, vai sentir raiva, vai chorar de novo, né? Não vai querer sair da cama, vai culpar o outro, vai se culpar, vai chorar de novo, né? Porque ser preterido sempre vai machucar a autoestima. Mas chega uma hora que a gente começa a reagir. Então, converse com suas amigas e com seus amigos sobre o que aconteceu, né? É muito bom desabafar, né? Cerque-se de pessoas que te acolham, que te escutem, né? Você vai ouvir palavras de ânimo, de conforto, de acolhimento. E tem outra coisa, falar a respeito ajuda muito a assimilar melhor o que aconteceu. Muitas vezes, você pode até chegar à conclusão de que você nem perdeu grande coisa, né? E nesse período, não fale com o ex ou com a ex. Você precisa se curar primeiro, recuperar o controle das suas emoções. Isso realmente é essencial, né? Porque senão a gente faz besteira. A gente quer voltar, né? Então, pra recuperar a autoestima, você precisa fazer uma faxina dentro e fora de você e ao redor também. Então, guarde, devolva, queime, jogue fora tudo que te lembre do ex ou da ex. Gente, eu tô falando do ex, mas vale pra homens e mulheres, certo? Então, mude os móveis de lugar, mude a decoração, troque aquilo que te lembre muito da pessoa, né? Você também pode passar uns dias na casa de uma amiga, de uma irmã. Mude um pouco de ares. Isso é muito bom. Faça exercícios físicos, né? Cuide com muito carinho do seu corpo. Isso libera endorfina, que dá aquela sensação de bem-estar e de autocuidado. Caminhe, pratique um esporte, qualquer coisa que for agradável pra você. Agora, nesse momento, o único foco da sua vida é você mesma. Isso é que você tem que ter em mente, né? Muitas pessoas mergulham no trabalho. Isso também é bom. Distrai. Mas tire um tempo pra você se divertir. Compre uma roupa nova, um brinco, uma maquiagem que você goste. Mude o corte de cabelo ou a cor. Passe um creme gostoso, cheiroso. Faça uma sessão de massagem. Saia de casa. Você precisa se divertir. Saia pra dançar. Saia com seus amigos. Dançar é tão gostoso. Você tem que fazer atividades prazerosas. Tudo que tire o foco daquilo que te lembra do ex. Uma vez por semana, faça uma reunião, cada vez na casa de um amigo. Combine uma viagenzinha de final de semana. Então, cuidar da aparência e da saúde é muito bom. Mas cuidar da saúde mental é essencial, né? É muito importante que você entenda todo esse processo. E você talvez precise buscar ajuda profissional se tiver com dificuldade pra superar esse momento. Porque você precisa dar um significado pra tudo que aconteceu. E transformar tudo isso em experiência de vida. Que vai te deixar mais amadurecida, mais preparada pro próximo relacionamento. Mas, principalmente, vai te mostrar o valor que você tem. Muitas vezes, um término pode significar o início de uma vida muito mais plena. Mais pé no chão. Sabe como é que é? Você aprende a se colocar como centro da sua própria vida, né? A olhar com mais cuidado pras suas necessidades, pros seus sentimentos. E, principalmente, você aprende a não aceitar nada menos do que você merece. Entenderam? É isso aí, gente. A gente precisa se olhar, a gente precisa voltar o foco pra gente. Sempre que a gente termina um relacionamento, que a gente se separa, ou que a gente sofre uma traição. Realmente, existe uma fase que é difícil. Ninguém diz que é fácil. Muitas pessoas têm mais dificuldade pra esquecer. Continuam gostando. Ou, por uma baixa tremenda na autoestima, cria aquela dependência emocional desse parceiro. Acha que não vive sem aquela pessoa, mas vive sim. Por isso que eu digo. O essencial é se colocar como centro da própria vida. Não a outra pessoa, tá? E isso é bem possível de ser feito, tá bom? Ó, gente. Um grande beijo e eu espero vocês no próximo vídeo.